Estamos aqui hoje na propriedade do nosso associado de suínos, Neuci Antônio Estela, e contando para vocês o seu resultado no último lote, o seu Neuci conseguiu então atingir uma mortalidade zero ao final do lote, uma conversão muito boa, uma conversão de R$ 2,39 e os fatores que a gente como cooperativa percebe que estão corroborando para isso, além de serem animais de uma genética mais robusta, uma genética mais resistente, que hoje nós temos aqui é o Duroc da Dambrede, é o manejo do nosso produtor. O seu Neuci está diariamente nas instalações, ele trabalha com manejo de cortina, com limpeza, separar animais que não são sadios ou animais de menor porte e medicar também os animais que em algum momento podem estar doentes. Eu tive um resultado bom, pelo manejo, pela genética dos suínos todos, mas foi satisfatório o resultado. Suínos muito bonitos, muito bons e depois o manejo, o manejo deles. É muito importante o manejo. Cuidado, quanto mais que cuida, melhor é. O suínos da Cooper Campus é muito bom, muito bom. Comecei a usar agora a ração da Cooper Campus, achei muito boa a ração. A gente percebe como um trabalho bem feito, como um amor pelos animais e uma grande dedicação mostram que a gente consegue, sim, resultados excelentes na suinocultura. A gente percebe como um trabalho bem feito, como um trabalho bem feito,